Música Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, eu sou o Dícia, no programa de hoje. Quero lembrar que é tema livre, perguntas e respostas. Você que ficou durante a semana inteira assistindo o Antenados, queria fazer um questionamento e não era pauta. Ou o tema do programa do dia, pode fazer hoje pra gente. Durante o programa, vamos colocar na nossa tela, os contatos pra você interagir com o Antenados na Geral, tirar qualquer dúvida que você tenha. É sobre futebol, sobre cinema, sobre filme, sobre qualquer coisa. Você quer ouvir a opinião de homens de Deus? Antenados de sexta-feira, tema livre, é o horário e o local pra fazer tudo isso. Pra falar um pouco sobre tudo que vocês de casa vão perguntar, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marachal Hermes. Também é professor e escritor. Pastor Rubens Teixeira, pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. E parabéns pelo lançamento do livro. Exatamente. É ótimo o lançamento do livro Desatando o Nó do Crescimento Econômico. Propostas Econômicas e Jurídicas para o Sistema Financeiro Nacional. Foi realmente muito bom. Temos lá presente uma turma enorme de doutores do Banco Central, pessoal do BNDES. Quem gosta de economia tem que comer com farinha esse livro. Também tiveram generais, tiveram pessoas da mídia. Foi um espetáculo, foi um espetáculo. Realmente eu fiquei muito impressionado e feliz porque foi um sonho esse lançamento desse livro. São propostas que nós falamos a respeito de como, o que precisa ser feito na economia do Brasil para que se mude e nós possamos crescer. Então, estou muito feliz realmente. E estou feliz de estar aqui com os companheiros. O meu amigo, o apóstolo Edson, que estive na igreja dele. Que líder extraordinário. Ele, a esposa dele, faz um trabalho maravilhoso lá em Vila Belga. Em Nova Iguaçu, foi uma benção. Seja bem-vindo, pastor. Também recebeu ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada. Ele também é conferencista internacional, pastor Elson Santos, pastor Bíblia Antenosa, na geral. Obrigado, obrigado a Rede Boas Novas, ao André, a todos que estão aqui presentes. Pastor Rubio, bispo. E eu tenho certeza que hoje será muito bom. E quero também mandar um abraço para o povo de lá de Rio das Oitas. Eu cheguei agora, dois dias, domingo e segunda, falando de Jesus ali. Mandar um abraço para o pastor João e para o pastor Hernani, para aquela terra ali de Rio das Oitas. Seja bem-vindo, pastor. Também recebeu ele, que é apóstolo da primeira igreja batista renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro. Apóstolo Edson Vasconcelos, apóstolo bem-vindo até na Zanjara. Graças ao Paz, um beijo para todos. Um abração pessoal lá no Espírito Santo, que está nos assistindo nesse momento. E o povo lá da nossa igreja Vila Belga. E aquilo que vier hoje, para nós respondermos. Ainda bem que aqui tem um pastor, né? Abençoado. Pastor da economia, tem tudo hoje aqui. Então hoje... Por isso que eu falo. Eu vou ficar de fora aqui, só ouvindo. Olha, pastor. Faz senão, faz senão. Apóstolo, da última vez eu até brinquei. O pessoal fez uma pergunta, enfim, né? A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo. Foi meio complicado o resultado da seleção e tudo mais. E aí uma pessoa veio aqui e me mandou uma pergunta. Ah, pastor, eu não sabe de futebol, não sei o quê. Quando eu botei, a gente ficou quase metade do programa falando de futebol. Então assim, você quer qualquer opinião, até de futebol, pode perguntar para a gente. A gente fala um pouco. Se você está fechando um pouco mais lá, a gente fala um pouco sobre tudo aqui. Inclusive, inclusive... Um recadinho aí para o Filipe, porque ele falou, eu seguro tudo. Na verdade, ele não responde para uma nação. Porque a nação são milhares e milhões de pessoas que ele sozinho... Ah, eu respondo. Eu seguro tudo. Então ele está fora, porque ele não pode responder por nós. Ele está fora literalmente. É, literalmente, literalmente. E tem que ficar muito longe. Porque, na verdade, ele não é brasileiro. Eu acho que ele não é brasileiro. Está vendo só? A gente ainda fica com raiva ainda de resultado. Foi vexatório, enfim. A gente não... O pastor falou, não é brasileiro. Já está botando tudo com o Felipão. Mas também, só um detalhe. Se algum pastor aqui falasse assim, olha, o Brasil vai levar 10 gols nos últimos dois jogos, o pessoal ia falar... Vidente. O pessoal ia falar, sabe nada, sabe nada. Ou seja, vigia, 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 senão tu leva 10 gols. Ou então o cara fala, poxa, o pastor sabe. Deixa eu orar. Pastor, me dá um resultado aí para eu botar no bolão. A gente não vai falar sobre o bolão também aqui, não. Vai bater um pouquinho. Deixa eu voltar, para a gente iniciar o nosso papo de hoje, tem um assunto, uma pergunta muito interessante. Na verdade, vem de um rapaz que ele... E eu acho muito inteligente o tipo de pergunta, até porque eu acho que ele tem informações privilegiadas. Ele falou o quê? Ele não pode abrir muitas informações porque ele fala, André, eu faço parte de um instituto de pesquisa, ele é cristão, e foi encomendado para esse instituto de pesquisa por uma universidade uma pesquisa, porque eles querem implantar cursos teológicos nessa universidade, muito grande. E foram fazer perguntas sobre igreja, sobre pastores, sobre formação evangélica, por aí vai. E como ele participou, ele gosta de antenados, ele está mandando essa pergunta para a gente. Ele falou, André, eu não posso abrir muitas informações, mas deixa eu só, enfim, compartilhar alguns pontos com os pastores e perguntar algumas coisas sobre o que a gente conseguiu pensar lá, que é muito interessante. Ele falou, em um dos estados, e o estado mais desenvolvido do Brasil que fizeram essa pesquisa, ele falou assim, de estudantes de teologia entre 25 e 35 anos, ou seja, a minha geração, que aspiram o dever pastoral, ou querem ser pastores, eles fizeram pesquisa com esse público e ele falou o seguinte, apenas 38% deles que estão cursando teologia, leram por inteiro, completamente, a Bíblia Sagrada, pelo menos uma vez. Então, entre 25 e 35 anos que estão estudando teologia e querem ser pastores, fizeram pesquisa com eles e apenas 38% deles leram pelo menos uma vez. Porém, 75% deles lêem mais de seis livros por ano e, geralmente, os livros com temáticas cristãs, livros que falam um pouco da Bíblia, de escritores famosos, por aí vai. Então, ele falou, olha que interessante, lê-se mais sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Está falando, talvez uma coisa de uma geração que lê muito livros, que fala, que comenta, que tem coisas sobre a Bíblia, mas não necessariamente a Bíblia. 38% leram toda a Bíblia, mas 75% de todos os pesquisados lêem pelo menos seis livros sobre a Bíblia. O que vocês acham dessa tendência, de alguma maneira, a leitura de livros sobre a Bíblia substitui o livro, a leitura bíblica em si? Não, porque a base, a âncora de tudo é a Bíblia. E os livros estão falando sobre a Bíblia e, por causa disso, tem causado um problema seríssimo no cunho evangélico, porque a maioria dos pregadores estão pregando histórias. Estão pregando muito... Interpretações. É, interpretações. Eles estão colocando muito subsídios, estão colocando muita coisinhas. E eu acho que a base de tudo é o Evangelho. O próprio Jesus falou, pregar é o Evangelho. O Evangelho está ficando um pouco secundário. Estão se falando muito da sociedade, falando muito sobre filosofia. Estão falando muito sobre muitos assuntos, menos do conteúdo bíblico. E, com isso, muita gente está se perdendo, porque isso daí está tirando a base, a base, a âncora, que é a mensagem da cruz. O alvo do diabo é anular a cruz de Cristo. Anular a cruz de Cristo. E, através de muito, muito conhecimento, as pessoas vão ficando até um pouco céticas. Porque estudam muito, estudam, 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 estudam. Não quer dizer que o crente é burro. Não quer dizer que o crente não vai ter que estudar, não vai ter que ler um bom livro. A gente está falando que... Justo. É na hora de um país que nem o Brasil. Eu não tenho muitos números. Acho que o pastor Rubens conhece um pouco sobre a questão de leitura, não sei mais. Mas, assim, ler seis livros por ano para o Brasil, isso é muita coisa. Então, assim, de alguma maneira, eu concordo um pouco com o que o pastor Elson tem falado, mas também me dá um fundo de esperança e até de alegria de saber que temos aí, talvez, uma geração nova, que pelo menos está lendo livros sobre a Bíblia. Pior a ser, não ler nada. Não ler a Bíblia, não ler nenhum outro livro, só ficar vendo filme. E, talvez, pegar a interpretação bíblica de filme, que assiste aí, que tem um monte de filme que saiu agora, bom, mas muito doido, com história tudo misturado. Não é? Então, foi sem pé nem cabeça. Mas, assim, estão lendo, mas eu entendo essa preocupação, que aí, quando lê também, ele toma aquilo como uma verdade bíblica, que, às vezes, querendo um livro, é uma interpretação de um ou mais autores, e aí foge um pouco daquilo, né? Foge, porque está causando um problema muito sério. A turma, quando chega agora para pregar nas igrejas, vem até querendo te impressionar com palavras, com muita, muita filosofia, muita teologia, e está faltando um pouco a essência, a essência do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele era simples. O Evangelho em si de Jesus, ele era numa linguagem simples. Agora, as pessoas estão complicando. Está havendo uma complicação. Acho que temos que rever sobre isso, para que não haja o problema de uma nova reforma no meio evangélico. O que houve no passado com as igrejas europeias, torno a dizer aqui nas Boas Novas, o que houve no passado. Hoje, a igreja americana do Norte da América está falida, a maioria das igrejas, elas foram vendidas prédios, viraram museu, outras foram vendidas para prostíbulo, lá em Europa, a mesma coisa. Isso é fato que eu estou falando aqui. Então, a igreja brasileira é uma igreja que está no pleno fervor, está no avivamento da palavra. Eu acho que a igreja tem que aproveitar isso, os creches têm que ler a Bíblia, têm que conhecer os 66 livros da Bíblia, conhecer o Evangelho de Jesus pregado ali, Marcos, Mateus, Lucas e João. Eu acho que isso é a essência de tudo. O que vocês acham? Preocupante ler-se mais sobre a Bíblia do que a própria Bíblia? Como vocês entendem esse tipo de informação? Quer falar primeiro do quê? Na realidade, ele falando primeiro, eu vou aprendendo e depois... Vamos ver se pensa em alguma coisa, repito. Eu sou assim como entrevistador. Eu sei por inteligente, é que eu pego o que vocês falam. É melhor a gente ouvir o pastor Rubens primeiro, porque depois... Amados, olha bem, eu creio que Deus ainda usa homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever livros. Perfeito. São livros pautados na Bíblia. São livros que eles têm, na realidade, não têm heresia. São experiências, são homens que realmente estudam a Bíblia, porque, na realidade, você vai ler um texto ali, que, por exemplo, vai falar sobre dízimo, vai falar sobre a cura, vai falar sobre o cego de Jericó. Você tem que conhecer história, você tem que estudar, porque não é só ler a Bíblia. Esse dia mesmo eu falei que tem pessoas que acham que ele decorou a Bíblia. Isso não quer dizer nada. Quantas pessoas decoraram? O diabo, na verdade, Lúcifer, ele conhece a Bíblia mais que qualquer um teólogo. Mas a Bíblia não é para ser somente decorada, ela é para ser vivida. Tem pessoas que decoram aí milhares de versículos e falam, e falam, e impressionam as pessoas, mas, na realidade, ele não tem vida com Deus. É verdade. E hoje nós temos na realidade, em toda a realidade, o Evangelho em si, os Evangelhos, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, a Igreja, o pastor falou que na América está falida a Igreja, mas eu creio... Ela está decrescendo. Eu creio. Eu creio. Jesus disse que o Evangelho está sendo pregado a todo o Evangelho. Eu, na realidade, eu creio num avivamento, que está chegando para o mundo. Amém. Amém. Eu creio nisso. E nós estamos orando para que isso aconteça. Mas a gente ouvindo, e até o telespectador em casa ouvindo, parece que o senhor meio que protege. Não. Não tem problema ler mais sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. A realidade é que houve uma mudança, não foi nada devido a eles não leem a Bíblia. Foi totalmente o contrário. É o capitalismo, é porque o povo ficaram milionários, e esqueceram que eles estavam enriquecendo pelo poder de Deus. Mas, após, isso aí eu concordo, senhor. Isso pode acontecer no Brasil. Mas a gente está falando aqui de líderes, de pessoas que vão se tornar pastores. Mas os caras milionários, eles esqueceram de Jesus no Brasil, no próprio Brasil. Perfeito, perfeito. Mas a minha preocupação aqui, e eu entendo às vezes, e até ficaria feliz se você chegasse numa igreja, e falasse assim, irmãos, quando você lera a Bíblia, você vai ver um terço levantando a mão. Poxa, que já é uma coisa boa. Quem não lê nada, um monte de gente também lê nada, tá bom. Esse é o grande problema. Mas a minha grande preocupação aqui é, poxa, pelo menos estão lendo seis livros sobre a Bíblia. Mas aqui eu estou falando o seguinte, estou falando de pessoas que estão cursando teologia e aspiram ser pastores. Eu não estou falando de, ah, vamos, quantos membros de igreja. Não, eu estou falando aqui de pessoas que vão liderar. Tem esse sonho de liderar uma igreja, estão se preparando para isso. Leram, lêem seis livros por ano, mas ainda 72% deles nunca leram a Bíblia completamente. Na verdade, olha só. Mas já é bom, olha só. A Bíblia, ela tem que ser conhecida. É conhecida. O papo de Satanás e Jesus, quem começou o papo foi Satanás? Era sobre o quê? Bíblia. Puxa a coisa, na Bíblia existem coisas lá que se não estudar a história, a geografia, não vai entender o que está escrito. Não vai ter validade. Você pode ler trezentas, o Espírito Santo vai revelar, não, você tem que estudar mesmo. Tem coisa que é estudar, o cara vai do contexto. Ah, as águas do Negev. Está lá em Salmo. O que é isso? O que é isso? Negev é o quê? Língua estranha? Não é, absolutamente. Não é, não é. Depende do contexto, alguns contextos é. Não, não é, não. É um deserto lá, que as águas passam, lá dá para ver no chão quem vai a Israel. Está certo? É importante. Estou pensando para o dia 2. Então, é isso. Cuidado aí. Censaram as guerras. Vai mesmo, estou orando. Vou orar pelo apóstolo. Aí eu só pergunto lá, apóstolo. Assim, talvez eles me mostrem onde é que, qual o local geográfico que se refere a essas águas do Negev, que se derrete águas e passa através do deserto. É coisa interessante, um fenômeno interessante geográfico. Então, tem que estudar, não tem jeito. O conhecimento da Bíblia tem que ser aprofundado todos os dias, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É preocupante, efetivamente, que pessoas que estudam teologia não tenham lido toda a Bíblia, porque a Bíblia, nós temos que ser encorajados a isso. Eu tive a graça de ser encorajado pelo meu pai, com 9 anos de idade eu tinha lido a Bíblia toda. Eu tenho um filho de 16 que com 11 anos já tinha lido a Bíblia toda. O meu filho, que faz um ano hoje, o Mateus, não deu tempo de ler a Bíblia toda. Ele também tem um ano. Bota o áudio que ele vai ouvindo a Bíblia, ele vai pelo ouvir. Quer dizer, então, o que acontece? Aliás, um beijo para o Mateus. Mateus, graças a Deus. Benção. Meu filho nasceu prematuro, foi para a UTI, mais vitória. Então, na verdade, tem que ser estudado. Agora, é bom que se leia outros livros também, para que sejam dados de subsídio. Não estamos validando isso. Está certo? E também as pessoas saibam interpretar melhor o que está ali. Agora, não ler a Bíblia, ler só livros sobre a Bíblia é um desperdício. É querer, ao invés de beber água, ficar lambendo o copo. Enfim. Isso, isso aí, isso daí, isso daí tem um... Faz o seguinte, vamos para o rápido... Estourou aqui, Jomilo. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e fala nisso. Porque tem aqueles dois pontos, aquilo que a gente fala, olha, quando você não lê a Bíblia, realmente errado agora. É interessante você ler. Você quer estudar, dar um estudo sobre dízimo, sobre oferta, sobre cura? É bom você pegar subsídios junto com a Bíblia para entender melhor agora. Fazer daquilo que o pastor Jesus também falou, ah, eu vou pregar. O cara, em vez de ir para a Bíblia para ver uma pregação, ele pega um DVD e decora. Então, às vezes, é a mesma coisa. Não, eu não vou ler a Bíblia, eu vou na... Algo que já está mastigado para mim. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Não vá para o místico, não vá para o parâmetro, não vá para agora. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.